A minha vida se divide em antes e depois de abril de 2019. Até essa data, mesmo já servindo a Deus há 13 anos, levava uma vida espiritual rasa e pensava que apenas continuaria acompanhando meu esposo em suas agendas como pregador da palavra de Deus. Se me dissessem que Deus tinha um propósito específico para a minha vida, provavelmente eu não levaria a sério. E o que hoje me assusta é saber que se não fosse a intervenção divina, eu nunca teria conhecido o propósito que Deus tinha para mim. No entanto, em abril de 2019, eu estava limpando a casa e ouvindo louvores. Foi quando começou um testemunho da Sara Farias. E ela dizia assim, Senhor, me dá tempo para orar. Eu preciso de tempo. Eu tenho estado ocupada com tantas coisas e não tenho tido tempo para orar. E aquilo lá chamou minha atenção. Eu parei o que eu estava fazendo e fiquei ouvindo. E então Deus disse assim a ela, Filha, não me peça tempo, me peça disposição. Porque você tendo disposição, você vai arrumar o tempo. Aquilo foi como uma bomba no meu coração. Eu olhei para o alto e eu disse, Senhor, o que eu estou fazendo com o tempo que o Senhor tem me dado? Pai, me dá disposição. A partir daquele momento, eu acredito que Deus levou a sério o que eu disse. Porque depois que eu fiz esse compromisso, a minha vida mudou. Hoje eu tenho experimentado o extraordinário, o sobrenatural de Deus. Vejo isso no fato do maestro Paulo Roberto ter me chamado para gravar. O que nunca passou pela minha cabeça. Na escolha da canção que gravamos, na gravação do clipe, em tudo vimos as mãos de Deus agindo em nosso favor. Hoje eu sou prova que em um dia, em um instante, com apenas uma frase, a vida de uma pessoa pode ser totalmente modificada por Deus. E assim como aconteceu comigo, enquanto o Senhor permiti, eu também quero com a minha voz ser um instrumento do eterno para que outras vidas sejam impactadas e transformadas. Se você se identificou com a história da minha vida, peça disposição a Deus. Porque assim como Ele fez em mim, Ele fará na sua vida também. Forte abraço!